Quais são os sinais e sintomas de quem apresenta a sindaprosexia? Sindromologia, página 47, primeira linha. Essa síndrome, ela é uma síndrome caracterizada pela preguiça intelectual. A pessoa que tem essa lentidão no processo de desenvolver, de aprofundar um tema. Uma pesquisa ou a sua própria intelectualidade. É aquela pessoa que faz o processo mais fácil, sucumbe à síndrome da simplificação. Ela não vai à raiz dos conceitos, das ideias. Então, o principal sintoma, a principal forma de manifestação dessa síndrome é isso. E a gente vê hoje, infelizmente, toda uma geração, nas nossas escolas, nas nossas universidades, de sindrômicos desse processo. Os alunos estão com tanta preguiça de ler, de estudar, de pesquisar, de pensar, de refletir. Então, infelizmente, a gente está com quase uma epidemia dessa síndrome. De onde viemos, quem somos e para onde vamos? Olha, essas são as três perguntas clássicas da filosofia. O povão lá em Minas Gerais até que fala, Dom Covinho, quem coçou? Dom Covô. Isso é antigo. Agora, é muito fácil você saber que nós temos resposta para isso dentro da Conscienciologia com calma. Agora, para isso, é bom você ver a enciclopédia da Conscienciologia e procurar evolução, PROEX, que é a programação existencial, e estudar tudo o que diz respeito à intraconscienciologia. Você tem resposta para tudo isso com calma. Mas é preciso ver os verdetes da enciclopédia. Agora, o melhor é consultar através do computador, vendo essa enciclopédia, que é em dividir especializada com todos os processos. Agora, está sendo lançada uma nova, que já está bem avançadinha. No papel, ela já tem dez volumes, para você ter uma ideia. Cada volume tem 900 páginas. Então, são 9 mil páginas até agora. Lá para você. Em Crescendoologia, página 46, segunda linha. Poderia relatar o crescendo, autodisciplina intelectiva, produtividade mental somática? É, esse crescendo é praticamente autodisplicativo, né? No momento em que a gente tem uma autodisciplina, uma autodisciplinação para tudo, inclusive para a vida, para a sua saúde intelectual, a nossa produtividade tende a aumentar. Essa é uma questão, para mim, pessoalmente, bastante séria, assim, que eu ainda busco uma auto-organização, uma autodisciplina maior. E eu percebo que no momento em que eu me organizo mais, eu produzo muito mais. A gente pode produzir, em termos de qualidade, quantidade, muito mais, se a gente tiver esse processo. A Conscienciologia propõe, posso dizer, centenas quase, eu acho, de técnicas para esse processo aqui. Desenvolver essa autodisciplina, essa auto-organização e aumentar, né, bastante aí a nossa produtividade mental somática. Isso para a questão da pesquisa, da escrita, do verbete, do artigo, do livro, da mega-gespon coletiva, como no caso da enciclopédia. Então, a gente pode aí contar com muitas boas orientações. Basta pesquisar a enciclopédia e todas as técnicas já propostas na Conscienciologia. Então, surgiu-me uma dúvida, sendo o tema do verbete nozográfico, por que existe crescendo positivo na crescendologia? Por quê? É a velha história. Isso aqui faz só nove anos que eles perguntam isso. Por quê? O que você entendeu o problema? Eu vou responder como eu entendo, por isso, mas eu posso comentar isso. Tematologia, é difícil o povo entender. Exato. Olha, o tema dele pode ser, você faz entre uma escolha, como é que você vai abordar um tema e tem temas que são evidentemente homestáticos e outros evidentemente nosográficos. Um tema nosográfico não quer dizer que você vá só trabalhar uma visão, um enfoque nosográfico durante o verbete. Ao contrário, você tem que propor saídas, estratégias, uma outra forma também de superar o processo. Então, ao longo de todo o verbete, inclusive, tem uma sessão lá na argumentologia que se chama terapêuticologia, que propõe uma saída, uma forma de superar essa necessidade ainda do bilharéculo intelectual. Então, você vai ver vários momentos que há crescendos, há verbetes na remissiologia, há técnicas homestáticas, né? Que é justamente para a gente superar o problema. Outra pergunta. Página 47, sindomologia. O que seria a síndrome da prosexia? Escuta, aquele primeiro era de Curitiba, esse aqui é de Goiânia, tá certo? Não, com certeza. Ele é... A gente tem... Estão mandando independente. Os dois mandaram, claro, né? Faz parte do serviço. O que vai fazer? Não sabe do outro. Então, vamos todos responder. Talvez você já tenha ouvido a resposta rapidamente. É a síndrome da preguiça intelectual, né? Da lei do menor esforço na questão da mental somática e da intelectualidade. E que, infelizmente, é uma síndrome que hoje já ganha caráter quase epidêmico. Principalmente entre os nossos jovens. Posso pedir um adendo aí nessa pergunta? Claro. Eu vivo aí a realidade de ser professora do ensino médio e do superior e em escolas profissionalizantes. E eu comparei a necessidade que hoje o aluno tem de nota, ele é como um dependente de qualquer outra droga. Ele só quer a nota. E não necessariamente ele precisa estar querendo saber como resolver alguma questão ou entender algum conceito. E esse é o dilema que a gente vive hoje. Quer dizer, você chega num determinado ponto, o cara alcançou a média para passar, ele meio que abandona a escola ou o conteúdo e aquilo para ele passa a ser só um local de encontro dos amigos para bater papo ou outra coisa qualquer. E a falta de resposta, sabe? De como trabalhar isso, ou uma metodologia que envolva de fato as pessoas, ou, sabe, que venha a chamá-las para um senso de realidade, eu até agora não consegui nem mesmo essa discussão, nem mesmo no setor pedagógico da escola. Então, assim, há um vazio em uma série de dúvidas profissionais de como lidar com essa situação da preguiça, do menor esforço, de um sistema de compensação por notas, mas não que isso dê de fato algum resultado para a sociedade no médio e no longo prazo. Se você quiser fazer algum comentário, eu agradeço. Eu concordo com você, com a sua experiência e eu também, como professora universitária, que eu fui atualmente, não mais, eu percebi esse nível também, já na universidade, os meus alunos da psicologia. Agora, claro, gente, não é regra, há exceções, né, porque é também um processo intraconsciencial. É um processo de falha imensa da nossa educação, porque é que um jovem, uma consciência nessa fase, que já tem naturalmente uma curiosidade, interesse, sadio, um idealismo, busca, né, conhecimento. Eu vejo por mim, pelos meus colegas, nós tínhamos uma sede de conhecer, de saber, de ler, de estudar, de debater. O que será que aconteceu nessas décadas aí que se perdeu isso? Além, claro, das questões intraconscienciais, transgenéticas, enfim, que a gente não desconsidera nunca, que, aliás, é um dos aspectos principais. Mas alguma coisa nós perdemos nesse processo. E, Caipi, acho que a educação não está conseguindo pegar isso aí. Eu tenho um amigo meu que, mais ou menos aí há duas décadas aí para trás, ele chegou um dia para mim e falou assim, olha, Val, estive estudando muito isso que você fala de gargalo evolutivo. E eu cheguei a uma conclusão. Das coisas que eu estudei até agora, o mega gargalo evolutivo é a preguiça mental. Quer dizer, eu não sei, eu não desdobrei investigação a respeito desse assunto, mas, de qualquer maneira, ele deve estar certo. Se não for o mega gargalo, chegou perto. É um dos maiores candidatos ao processo. É a preguiça mental. Tem lógica. Entende? Você não acha? É, tem lugar lá. Mas é, agora é a preguiça mental. É o problema de empurrar com a barriga. Agora, isso é que dá-se em homenagem, lá do francês, que dá o problema da... Entende? A pessoa ficar mais ou menos assim, esgotadinha. Tem vários nomes que eles dão para isso, não é? Tem muito eufemismo para mostrar essa realidade. Agora, a preguiça mental é um fato. Eu, por exemplo, eu pergunto para vocês. Aqueles que demoram a defender o verbete aqui, eles têm algum percentual de preguiça mental? Alguns devem ter, mas não são todos. Porque muita gente é porque está ocupada mesmo. Então, isso aí tem que dar um desconto. Não é regra. Mas que tem alguns que são. São. Isso não há dúvida. Agora, quando chegou aqui a nossa amiga, que não está aqui hoje, que é a Vera, ela passou o quinal, deu o quinal. Não é isso que é o nome? O quinal passou na frente de muita gente com dez meses. Ela já mostrou o negócio. Aqui ela não tem preguiça mental. Aqui, em geral, o povo não tem muita preguiça mental, não. O povo não tem. É, faz força. Faz força, faz muita força. E aí, faz força. Obrigado.